Eu me lembro que foi no caso de Eloá. E eu lembro que em um determinado momento, eu recebi uma ligação de um chefe falando Glória, você consegue o telefone da casa de Eloá? Era um conjunto habitacional, todo mundo se conhecia, eu tava dentro do apartamento de um vizinho, e consigo, faço. Mas por quê? Não, mas porque tem uma apresentadora que quer ligar pra lá e entrar ao vivo falando com o sequestrador. Meu Deus, não. Eu não passo. Não, mas... Glória, quebra essa e tal. Falei, eu não passo. Por quê? Porque se essa pessoa não tá preparada pra conversar com o cara, e o cara mata a menina ao vivo, eu tenho parcela de culpa nessa morte. Aí passei por uma outra situação, dentro desse mesmo caso, que foi um outro chefe, que ligou e falou, Glória, o sequestro acabou. Você vai entrar ao vivo, a apresentadora vai te chamar, dizendo que o sequestro acabou. Falei, gente, o sequestro não acabou. Eu tô vendo, eu falo, tô vendo, ninguém se mexeu. Não, se prepara aí, se prepara aí. Eu falei, eu não banco. E não tinha acabado. Pelo menos pra mim, a minha ética sempre funcionou muito como balizador e como limite.